O carro bateu de frente Que trágico, que triste A gente sabe que o piloto não se machucou, tá tudo bem, mas, pô Que merda Tá triste, viu, pessoal? Que trabalho aí, porra, mês inteiro, velho E aí, dá uma empurrada dessa daí, é Muito triste, cara Tô chateado mesmo Eu sei o que é difícil, tô montando o meu lá